Quer receber? Adore! O Pedro Dias É de manhã, o som da chuva, eu já posso ouvir Um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira Deus mandar O meu milagre, hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Deus disse vai, não te peça nada pra ninguém Vou explicar agora o que você tem Você vai me ver, meu filho do que eu vou mandar Você vai beber, na água que eu faço jogar Você vai me ver, agora o sobrenatural Fazer teus sonhos, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, me ramo agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore A receber tem que adorar A receber tem que adorar Então adore, 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 adore A receber tem que adorar É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir Um bom final, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira Deus mandar O meu milagre, hoje vai me encontrar Eu disse que vai, não precisa nada pra ninguém Vamos te brincar, agora o que você tem? Cê vai viver, meu filho do que eu vou mandar Cê vai beber, na água que eu passo de orar Cê vai viver, agora o sobrenatural Fazer teus sonhos, hoje se torna real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou te ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, tem que adorar Então adore, 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 adore Então adore, 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 adore Então adore, 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 adore Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Tá preparado? Legenda Adriana Zanotto